Beleza, beleza, que é o Calisto Fui Mais uma vez com Pokémon Violet Cara, já peço desculpas Porque eu esqueci que tem sempre uma historinha depois da Batalha de Ginásio Então foi só, se vocês não viram Foi só a Presidente se reapresentando pra mim, né Perguntando se eu queria, se realmente eu queria ser campeão E tal Foi uma conversa breve, eu só esqueci disso Mas a gente tá ficando muito longo, eu não queria que ele demorasse tanto assim Então me peço perdão Outra reparação, que eu vou estar overlevel aqui também Mas peço paciência, porque vamos enfrentar agora o Titã Porque eu pensei que ele era o terceiro mais forte Depois eu descobri que não Não é o terceiro mais forte Você tá pra cá E levando em consideração a isso Eu vou usar ela Porque ele é Não é só voador, ele também é Dark Ela tem que fazer sentido O uso dela Ai, muito obrigado Vou ignorar, porque aqui, ó Deve em consideração a isso Porque o level aqui tá muito fraco Tô meio perdido Tô Como é que o caminho tem que pegar? Vou clicar pra cá primeiro Pra eu saber que tem que vir pra cá pra essa rota Eu sou desses Tô meio perdido no mundo aberto Por isso que eu não Eu não me empolguei tanto com o mundo aberto Eu me empolguei com a possibilidade do mundo aberto O que que você tá fazendo no mundo aberto? Fazer o que eu tô fazendo Você não precisa enfrentar Pra farmar XP você precisa enfrentar Você precisa enfrentar Treinadores na rota Não tem que enfrentar Treinadores na rota, tá? Essa câmera tá muito próxima lá Tem que ignorar De todos os treinadores na rota Se eu lutei com Um ou dois Foi muito Se eu pegasse o Inter Que tava ali Sai de perto Ih, caramba Pegou o Inter, né? Fuxi o mapa de novo Agora sim pra cima Entrei na estrada A câmera tá muito perto Não vou nem acelerar, né? Tão perto assim Não tô vendo nada na minha frente Agora eu tô catando as coisas no caminho Vai ser que o desafio dele já começa aqui Deixa eu salvar O desafio dele já começa aqui já Pelo menos já Já aconteceu alguma coisa com a gravação Com alguma coisa do gênero Já tô aqui O que aconteceu já peço seu like Comenta com a partida Se inscreve no canal Olha lá O desafio dele já começa já Não tem nem correr muito não Já é ele Tacando coisa na gente, tá? Já é o desafio dele Eita 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 Muito obrigado Eu não vou morrer Se fosse no Legend É, ele tava jogando coisa Por isso que ele é tipo Dark também, entendeu? Ele é maldoso Não tô aqui pra perdoar Não sei como é que vai ser Mas esse vídeo pode ser bem curto Mas eu vou fazer ele de seco mesmo Vou prolongar mais vocês mesmo Um tiro só, velho No bico, velho No bico Ele come uma coisa Aí o Erwin chega do nada Do nadão Uma coisa assim Opa, ele te está, né? Espere Titã tá droppando com umas coisas, né? Só suficiente pra chegar aqui, né? É, porque eu parei, né? Eu deti ele e você pode vir A Melo e Power Tem que ver com o poder isso aqui Mesma posição O desafio já começou antes, né? Eu decidi pokémon pedra Justiça É voador, né? Vou telestralizar E vou Nos prefeitinhos mesmo Tentando droppar pedra É perigoso Pare com isso, né? Bora Nossa, velho Ele atacou no outro O cara foi violeta Deu uma pedrada só, velho Primeira vez Parabéns, Ra Finalmente Finalmente ajudou Atacando Finalmente Feliz demais, né? Também estou Também estou Level up Justiça Com Vários levels Mas acho que é especial, né? Deixa eu ver Ele é físico Deixa eu ver Eu vou tirar isso aqui Não sei que ele é físico Prefiro Manter golpes físicos Quer golpes lutador Melhor, né? Mas Acho que tem Tá servindo Ok Sim E é isso aí Parece que é como se eu não tivesse que me preocupar Com mais construções caindo agora, né? Parece que ninguém é mais preocupado Plural isso Vamos ver se tem mais erba mística por aqui Pra comer por aqui Vamos lá Vamos procurar Se o titano Volte O titano Deixa de existir Eu acho que ele é até capturável, né? No futuro Se eu não me engano Não acho que vai fazer muita diferença A erba A erba Erba mística Eu sabia Eu acho que ele é até a erba mística Eu acho que ele é até a erba mística Beat erba mística Outra pesquisa de sucesso Nós arrasamos Agora deixa eu me ver Se eu me entendi A erba mística é o grande Sua circulação Pra ajudar Fluir o sangue, né? E com isso aqui, né? Doze Pode aumentar Sua extrema imunidade Adoraria É isso que dizem Adoraria Adoraria O prazo desse Definitivamente vai ajudar A melhorar O Mazorovic Agora ele tá A vontade Agora ele tá melhor Vem, né? Fica bom, cara Vamos fazer um pouquinho de comida Cara, se você mais topia Ficar poderoso Vai acabar com a minha raça Tá vendo Aqui Pra vocês Outro do seu favorito É Saduíche de rave Toma mais Signo especial de titã A Pokémon League Não pode reconhecer isso Mas Eu espero que você Aprecie mais assim Cara, eu tô adorando Essas insigmas É bem parecidas E tá ótimo A cara disso Print Open Sky-Titan Death Bora, né? Vou deixar pra finalizar Lógico Sanduíche E ele se aparece Pode acontecer Não se preocupe Eu fiz um extra Dessa vez Do Brutamontes E esse gatinho Caralho Meu Deus do céu Tá, vou compartilhar Esse aqui tem extra Lógico Mas eu fiz Tem também parceiro Pra ver que o fundo É sempre o mesmo Então o diálogo Entra conforme a gente vai Entrando Pequenas mordidas Isso Pequenas mordidas Vai ser A bocanha Tudo de uma vez Né? Agora pode Cruzar a água Finalmente Eu posso Nadar Agora Tava cansado De cair na água E morrer Que vocês não estão vendo Em off Eu tenho um papelão Que já fiz em off Come on Sem nem prova, né? Sem nem saboreia Me dá mais, poba Não quero saber não Não estou te perguntando nada não Quero só comer É o que o Miradão falou Bruto beneficiente Né? Erbas também Então, tá bom Ó, deixa eu esquecer E tomar outro Por aqui, né? Titã Erva mística Parece que o livro diz, né? Essas ervas, né? Uma erva pode fazer Titã ficar grande e forte Então, né? Nada mais justo, né? O tesouro é uma coisa, né? Fazer parte disso Nessa comida, né? Você terminou Sua sanduíche? Carinha dele Latiu Agora ele latiu Bravo Roof Você ouviu isso? Você ouviu isso? Ele Exatamente Latiu certo Certo Eu não imagino Eu não imagino essas coisas Tá reagindo Ele tá latindo Tá melhorando Posso ficar feliz Posso nem mais chorar Por esse cachorro Ele tá melhorando Ao contrário Do Atreus Que teve uma sorte depois, né? Mas só vendo A gameplay, né? Não quero Spoilar Jogo nenhum Aqui Mas aqui Ele vai melhorar Eu vou Vou trabalhar pra isso Eu vou trabalhar pra isso Mas que o meu foco Cara, eu nem sabia Mas o meu foco Já era Era ir atrás das lendas Pra fazer uma coisa boa Cara Melhor desafio de todos É o caminho das lendas É a minha opinião Eu tô emocionado, cara Eu não entendo você, cara Possivelmente tá ficando melhor Tenho certeza Trabalho junto, né? Eu fiz tudo, né? Mas tudo bem Outra Júnior Gato Cachorro Gato mutante Cachorro mutante Aquela coisa, né? Tutorial É só cair na água Que tá tudo bem, né? Tudo que eu entendi, né? Que é o Turo, Turo, Turo Aqui dentro Pai do Rava Será que a professora Sada É a mãe dele? Então por isso que ele tem Meu cabelo meio Ele tem o cabelo dos dois É verdade Eu tenho que ter Miradão Ah, você tá vigiando também, né? Pode mover pelas águas agora Pressão do B Se você tiver na água Pra poder Ah Pressão do B É, só você Vai botar o corpo na água agora Então cuidado com o Miradão Lógico, né? Toma de cuidado Então é isso Muito obrigado Pra assistir até aqui Nos vemos na próxima Valeu E fui Tchau